Boa tarde, bem-vindos a mais um Direto da Redação. Eu sou Thais Oliveira, repórter de Carta Capital, e nessa semana eu converso com o professor Márcio Moreto Ribeiro, da USP, e coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, que desde a queda de Dilma Rousseff, monitora a polarização política nas redes sociais brasileiras. Boa tarde, Márcio. Obrigada pela presença. E nós vamos conversar sobre a relação entre políticos e redes sociais, tomando como gancho a polêmica mais recente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que publicou no Twitter um vídeo bastante polêmico a respeito do carnaval, e foi comentado internacionalmente, e até ameaçado de impeachment por alguns internautas. Márcio, eu queria que você explicasse como esse episódio específico se relaciona com a estratégia que o Bolsonaro vem adotando já desde antes da campanha. O que a gente observa no Monitor do Debate Político no Meio Digital, é que se estruturou, o debate político nas redes, ele se estruturou em dois grandes polos, isso desde o fim de 2013 e começo de 2014. Então, esses dois polos, um desses polos, ele se organiza como um polo antipetista, que a gente chama. Ele se estruturou contra o sistema político como um todo, especificamente ali em 2014, especificamente contra o PT. Foi mobilizar esse polo de articulação política, que a gente consegue observar nas redes sociais com clareza, foi a articulação desse polo que sustentou a base que elegeu o Bolsonaro. Então, de certa forma, parte da estratégia dele, tanto de campanha como agora, quando ele já é eleito, é mobilizar esse campo que é o que sustenta, que oferece as bases para ele. Enfim, isso que a gente vê com clareza ali no monitor. E nesse caso específico, você enxerga esses postos mais recentes e a contrarreação, tanto do próprio presidente, quanto da base que apoia ele nas redes sociais, como uma maneira de trazer de volta o ânimo dessa militância virtual, no meio de um carnaval que teve muitos protestos contra ele. Isso. É assim que eu enxerguei esse episódio específico. Então, se a gente lembrar a história dos principais assuntos que mobilizaram as redes nos últimos dias, na sexta-feira, o grande assunto que mobilizou as redes foi a morte do Arthur, do neto do ex-presidente Lula. E as reações, como eu estava dizendo, as reações da rede estão estruturadas em dois polos. Tipicamente, os dois polos respondem de maneiras distintas, porque eles estão lendo a si próprios. Então, tem uma resposta meio uniforme para cada um dos polos. Raramente a resposta é uniforme de uma forma que atravesse os dois polos. Então, no caso da morte trágica do rapaz, do Arthur, os dois polos responderam de maneiras muito distintas. A esquerda teve uma posição mais de afago, de tentar ter complacência com o ex-presidente, com a família, principalmente. E a direita demonstrou um enorme receio, um medo de que o ex-presidente usaria do velório para fazer campanha política. A forma com... Na rede, a resposta disso claramente foi mais positiva, por assim dizer, na esquerda. Não que isso tenha sido uma mobilização política, mas o volume de compartilhamentos no campo da esquerda, nesse episódio, foi muito maior do que na direita. Foi assim que a gente entrou no carnaval. Então, quando chega no sábado, no domingo, que a gente está no carnaval, é nesse contexto que a gente está. E aí começam a surgir um monte de vídeos, e a esquerda mobilizando uma porção de vídeos, de protestos nos bloquinhos, os temas de uma porção das escolas de samba críticos ao atual gestão. Então, de certa forma, quando o presidente, ele twitta aquele vídeo polêmico, na verdade, o que ele está tentando fazer é resgatar os temas que são os temas... Ele está trazendo o assunto para aquele assunto em que o campo se divide em torno daquilo que o coloca numa situação vantajosa, que nesse caso seriam temas morais. Claro. Você e o Pablo Hortelado, que também coordenam o Monitor, falam sempre de um conceito de guerras culturais, e que esses dois polos que se organizam nas redes sociais estariam disputando essa guerra. Se poderia explicar melhor esse conceito para a gente? Então, a ideia de guerras culturais é um conceito que vem da literatura norte-americana, dos Estados Unidos. A ideia ali é que, a partir dos anos 90, mais ou menos quando esse termo começa a surgir, o que os autores americanos estão observando lá é que os temas, por assim dizer, morais, eles até então estavam à margem do debate político, e eles passam ao centro do debate. Então, aquilo que parecia ser um tema de menor relevância passa a estruturar todo o campo político, essa hipótese deles nos Estados Unidos. Então, temas como aborto, como casamento igualitário, como questão sobre racismo, homofobia, esses temas que eram marginais, eles certamente já estavam no debate desde o fim dos anos 60, mas eles passam para o centro do debate político nos Estados Unidos. Uma das hipóteses que a gente tem é que isso é parte da explicação, isso é parte do que estrutura o campo, o que estrutura os polos da disputa política no Brasil hoje também. Sim. E muita gente considera, tanto analistas como a empresa internacional, que é arriscado para o Bolsonaro agora, enquanto presidente, manter nas redes sociais uma estratégia tão semelhante à que ele sempre utilizou, tanto nas eleições presidenciais, quanto enquanto era deputado, que projetou ele para uma massa de brasileiros que até então não conhecia. E você concorda com essa avaliação? É uma estratégia arriscada, né? Não tem como de antemão dizer se ela vai ser uma estratégia acertada ou... É uma estratégia arriscada. Por que arriscada, né? Porque o que estrutura, o que dá liga para esse campo popular antipetista são duas coisas, né? Um é uma recusa do sistema político como um todo, é uma denúncia de que o sistema político tradicional, todos os partidos tradicionais seriam corruptos e tão macomunados, macomunados para abafar essa corrupção endêmica que estaria contaminando todo o sistema político. Isso é um pedaço da história. E o outro seria esses temas morais do conservadorismo das guerras culturais. Então, de alguma forma, ele conseguiu articular essas duas coisas e isso o colocou no... Conseguiu projetar o suficiente para ele ganhar as eleições, o que foi inesperado para muita gente. Uma vez que ele está no governo, esse discurso, ele começa a andar na corda bamba disso, porque ele precisa o tempo todo ficar denunciando uma elite, né? Da qual agora é difícil ele se separar, porque ele hoje está no poder, né? Sim. Então, isso torna a tarefa dele bem delicada, o que não necessariamente significa que ele vai perder esse jogo, só muda um pouco o jogo, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos, o Trump tem uma retórica parecida de denunciar as elites, etc. Ele tomou o poder e ele está aos trancos e barrancos, se mantendo no poder, jogando esse jogo. Isso pode acontecer aqui ou pode ter algum tipo de inversão. Cada episódio traz histórias novas. Outra análise bastante comentada é a respeito de que esses temas morais seriam, na verdade, uma cortina de fumaça para outros temas mais áridos, como economia, articulação dentro do Congresso, que estariam trazendo problemas ao governo. E você concorda? No fim, esse ímpeto do Bolsonaro em denunciar o carnaval ou outros temas tem mais a ver com cortina de fumaça ou com estratégia de governo? Eu entendo que tem uma estratégia de puxar o debate. Ele está tentando, do tipo, com as ferramentas que ele tem, que no caso tem uma enorme presença nas redes sociais, ele está tentando desviar o foco de determinados debates para puxar outro tema, vamos dizer. Nesse sentido, a gente poderia entender isso como um diversionismo, mas, por outro lado, não é como se esses temas morais fossem desprezíveis para o campo que o elegeu. Na verdade, as duas coisas me parecem igualmente importantes para esse governo. Tanto as reformas das quais ele precisa, de alguma forma, conseguir articulação e conseguir aprovar essas reformas para ter uma avaliação positiva de governo, etc., mas ele também depende da articulação desse campo, dessa base que o elegeu e cujos temas morais são muito centrais para esse campo. Então, não me parece que uma coisa esteja subordinada à outra nesse sentido. Eu acredito que aí tem uma certa tensão, inclusive, porque ele precisa mobilizar essa articulação, que é uma articulação delicada entre essas duas coisas, e isso não necessariamente depõe a favor dele. Então, um episódio específico para ilustrar. Então, ele precisa, para alimentar a base que o elegeu, ele precisa construir os inimigos. Então, ele precisa criticar o Bebiano quando ele traz a Globo para o Planalto. Ele precisa atravessar a decisão do Moro de trazer para o governo a Elana Zabo, por exemplo. Sim. E isso seriam coisas que, por outro lado, poderiam ajudar ele a articular uma maioria para passar determinadas reformas, que são reformas delicadas. Então, ele tem, de um lado, uma base que tem um determinado anseio. E, do outro lado, ele precisa articular os parlamentares que não necessariamente têm esses mesmos anseios. Essas coisas têm uma certa tensão que ele precisa lidar e que nem sempre vai ser simples. Sim. E até que ponto o governo Bolsonaro, pelo menos no sentido de estratégias de redes sociais, de comunicação como um todo, se assemelha ao estilo Trump nos Estados Unidos? Eu acho que tem uma porção de pontos em que é bem parecido. Eu acho que, nos dois casos, a gente tem uma dinâmica polarizada de hiperpartidarização do debate. Sim. Então, aquilo que você tem... As pessoas parecem, tanto aqui quanto lá, as pessoas parecem estar muito mobilizadas por suas paixões políticas. E essas paixões estão articuladas hoje num dos lados, principalmente nesses dois temas. Temas morais e essa recusa... E a corrupção, vamos dizer. Essa recusa do sistema político. Lá nos Estados Unidos, me parece que tem uma dinâmica parecida, hiperpartidarizada. E tanto o Trump quanto o Bolsonaro sabem bem surfar nessa onda, por assim dizer. Sabem de que jeito mobilizar esses sentimentos a seu favor. Sim. E me parece uma estratégia que está sendo reeditada em outros países também, na Europa, na Polônia, na Hungria. Você tem líderes autoritários de extrema-direita cuja popularidade se deve a um uso parecido das redes sociais. Sim. A que a gente pode atribuir isso? É, as redes sociais serem... Tem uma questão própria das redes sociais? É, eu entendo. Com certeza tem uma dimensão das redes sociais em si. Mas elas estão refletindo, de alguma forma, uma polarização que não é um fenômeno nacional. Que é um fenômeno que, de alguma forma, está atravessando toda uma ampla gama de países. Que isso que eu acho que é a pergunta maior que a gente precisa se fazer. O que é esse fenômeno que está atravessando esses países todos e que está organizando o espectro político em outras bases que a gente não está acostumado? Sim. Agora, se eu puder, só um comentáriozinho voltando para a questão do Trump e do Bolsonaro. Uma coisa que eu percebo que é um pouco... que é semelhante também, né? Que o que os dois têm de habilidade de se colocar como representantes de um campo... de uma base ampla de eleitores, né? Ao mesmo tempo, falta a eles um traquejo para manobrar os congressistas, né? Sim. Então, isso que está criando um certo estranhamento, né? Parece que... não sei se isso é totalmente... não sei o quanto novo é isso, né? Mas parece que a qualidade que se buscava nos políticos no passado recente era conseguir fazer essa interface, né? Ao mesmo tempo, você, numa mão, consegue negociar com o parlamento e, na outra mão, você consegue uma base de sustentação social. Sim. E aqui parece que o que sobra de articulação da base falta na capacidade de articulação das elites, exatamente por um tanto por causa dessa retórica populista. E, Márcio, desde a vitória do Bolsonaro e com esse arrastão da direita que elegeu muitos deputados, muitos senadores, muitos desses recém-eleitos têm replicado de alguma maneira o modo com que o Bolsonaro usa as redes sociais para se comunicar direto com os eleitores. E você acha que isso, de alguma maneira, fortalece ou enfraquece a democracia? Isso é uma pergunta difícil. Porque tem uma dimensão de enfraquecimento das instituições, né? Então, talvez um exemplo que eu estou na cabeça, por exemplo, foi mobilizada a rede da direita para tentar alavancar a candidatura da Janaína Pascoal para a presidência da Alesp. Sim. Então, de um lado, isso parece que enfraquece as instituições, no sentido delas terem alguma autonomia para se autodeterminar, para se organizar, etc. Por outro lado, tem uma dimensão de um papel diferente que a população está assumindo nesse jogo político, né? Então, eu acho que, de fato, a gente está num lugar delicado aqui. A própria eleição do Bolsonaro, ou a eleição do Trump, ela aponta para isso, né? De um lado, a gente tem uma perda da força das instituições, de que esses dois são casos de políticos que não agem como se esperasse, do que se espera que uma pessoa, na posição que eles estão institucionalmente, agiria. Por outro lado, é uma prova de que as pessoas... É como se a eleição dessas duas figuras tivesse desmistificado uma blindagem que o sistema político poderia ter e que impedisse que a população conseguisse se articular e eleger uma figura que está propondo uma coisa diferente do que estava dado no jogo político até então. Então, tem uma certa contradição nessa disputa política que a gente ainda vai ter que ver os resultados que isso vai ter, né? Sim. É isso. Márcio, muito obrigada pela presença. O diécio da redação fica por aqui. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Obrigada pela audiência e até semana que vem.